Olá pessoal, sou William Mota da WD Drones e a gente vai falar um pouquinho agora sobre os ciclos das baterias, seja a bateria do DJI Mini 2 ou qualquer outro drone da DJI. Todos eles têm um controle de ciclos, certo? O que é o ciclo da bateria? É, toda vez que vocês realizarem uma carga da bateria, carregarem a bateria, vai contar como um ciclo, uma vez que você carregou a bateria. E por que isso é tão relevante? É relevante porque, na média, nós sabemos quantas vezes aquele drone foi utilizado ou até uma informação sobre a vida útil daquela bateria, certo? Então, quando eu vou comprar, por exemplo, um drone usado, um drone seminovo, uma pergunta interessante a se fazer é, quantos ciclos tem a bateria? Se o drone tem uma bateria com 100, 200 ciclos, nós sabemos que esse já não se trata de um drone seminovo, já é um drone com certo tempo de uso. Então, daí a importância de saber quantos ciclos tem uma bateria. E eu vou ensinar para vocês hoje, no aplicativo DJI Fly, como eu vejo esses ciclos, onde que está essa informação no aplicativo. É basicamente no mesmo local, também no DJI Go, no Go 4, mas nós vamos ver no DJI Fly. Então, vamos ver aqui no smartphone. Eu vou abrir o DJI Fly. Vou clicar em voar para ir para a tela do drone. Então, entramos na tela do drone. E aí, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, que é na configuração do drone, certo? Então, eu fui ali na configuração do drone. E aí, pessoal, aqui eu vou descer e vou em informações da bateria. Informações de bateria. Clico ali. Aqui ele me dá a voltagem das células, né? E também ali, observem, tem a opção número de cargas da bateria. Olha, essa bateria tem uma carga, ou seja, ela foi carregada somente uma vez, porque é um drone novo. Então, temos aí já a informação do ciclo. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida a respeito dos mundos dos drones, podem contar conosco e entrar em contato.